Agину vai, aqui dentro, Adriano, Giovanni. Adriano vai me jogar. Fernanda não tap imply lá, não Renato. caro com a gente pisces aí a gente rebe youth play cháfale, não é essa! Vai tentar me ligar agora. Vai tentar me ligar agora. Vai tentar, né? Vai tentar, né? Vai tentar. Esse é o final. Tranquilo. Ao vivo. Agora, o Rodrigão, Zé Marro. Adiando. Parabéns. Parabéns. Dois. Eu tô... Calma. Você vai me ligar. Dois. É isso. 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 Meu irmão, deixa ele lá a mão. Ah, mas o que é que ele não para? O que é que ele não para? Ele não é do outro. O outro não está saído não. Um marco e outro não para. Isso não está certo. O canal tem o que ele retalha, tá vivo? O canal tem o que ele retalha, tá vivo? O canal tem o que ele retalha. O canal tem o que ele retalha? Cadê ele? Cadê ele? E agora? Vai botar o vídeo? Vai botar o vídeo? Vai botar o vídeo? Vai botar o vídeo? É, vai botar o vídeo? Vamos jogar a partida aqui? OK, só para poder. Somos ricos, só para poder. Vamos jogar a partida aí. É, não vai ver. Não vai ficar gruta. Vamos jogar o vídeo para a partida. Vamos jogar a partida. Vamos jogar a partida aí. Vai jogar o vídeo para o vídeo. Tchau, tchau. Eu quero dizer que eu tenho de balanço. Amém. Campeão é campeão, ganha mais outro, ganha mais outro. Campeão é campeão, ganha mais outro, ganha mais outro.